Mandado de prisão, investigadores da Delegacia de Homicídios de Diadema prenderam um dos acusados de incendiar e matar uma moradora de rua nesta praça. Bruno Henrique de Souza Silva, de 26 anos, trabalhava numa assistência técnica de celular na zona norte da capital paulista quando os policiais chegaram. Depois do crime brutal, ele passou a trabalhar e a morar numa pensão. Gisele de Freitas Oliveira tinha 32 anos. Trocou a casa da mãe para viver em uma praça no centro de Diadema, no ABC Paulista. Uma disputa por espaço e bebida alcoólica teria motivado o ato covarde. Ela teve queimaduras em 80% do corpo. Lutou pela vida durante cinco dias, mas não resistiu. Era um domingo por volta de duas horas da tarde. Gisele dormia aqui na praça quando foi incendiada. Segundo testemunhas, três pessoas participaram do crime. Os suspeitos foram identificados com a ajuda de testemunhas. Rafaela Santos Silva, de 30 anos, e Ricardo Barbosa de Almeida, de 34, estão foragidos. Eles foram indiciados por homicídio doloso, ou seja, com a intenção de matar. De acordo com o inquérito, o trio usou álcool comprado em um posto de combustível para colocar fogo na vítima. A ação terrível contra Gisele continua viva na lembrança dos frequentadores da praça onde aconteceu o crime. Ela estava pegando fogo lá, aí eu lembrei, né? Tem um balde d'água, peguei o balde d'água, corri aqui. Ela estava pegando fogo tudo quanto é lugar. Ficamos apavorados, né? Vendo aquilo ali. Moradores de rua que conheciam a vítima ficaram revoltados. Depois que ele falou que ia tacar fogo nela, ele cumpriu o que tinha falado. A gente queria pegar ele e fazer alguma coisa de justiça com a própria mão, mas não tem como. A gente queria pegar ele e fazer alguma coisa de justiça com a própria mão.